Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um passo a passo de como começar do zero na área de UX Design em 2023. Então, ainda no comecinho do vídeo, já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com as pessoas que você conhece e bora começar! 2023 chegou e com ele a oportunidade de ingressar na área de UX Design. E quando a gente está começando, a maior dúvida é por onde começar? O que fazer? É normal a gente se sentir perdido nesse começo. Pensando nisso, eu preparei um passo a passo com base na minha experiência de transição de carreira e com atualizações de como eu faria hoje com base no ponto de vista de alguém que já tem experiência na área de tecnologia, que trabalha na área de UX Design. Então, pega papel e caneta, presta bastante atenção e bora começar! E a primeira dica é faça a certificação em UX Design do Google. São sete cursos super completos que irão enriquecer demais o seu currículo. Ele foi traduzido recentemente para português e custa hoje, em janeiro de 2023, 14 dólares por mês. O que dá mais ou menos uns R$80 com a conversão do dólar para real, mais taxas de IOF. E aí a premissa é a seguinte, quanto mais rápido você fizer, mais você economiza. O plano do curso é que você conclua em seis meses, mas tem como fazer mais rápido que isso. E quanto mais rápido você acabar o curso, concluir o curso, menos mensalidades você paga. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é um curso super completo, com todos os conceitos e metodologias que você precisa saber para ingressar na área de UX. E tem também um projeto prático, o que é muito bom para colocar no portfólio e já ter um primeiro contato com a prática de UX. Mas fique livre também para buscar outras opções de curso, como Alura, Udemy, EBAC. Um outro curso que eu recomendo também é o Intensivo em UX Design da Mergo. É um curso muito completo, muito bacana, é realmente um intensivão. Você vai ter bastante prática, ter a construção de projeto prático também e conta com mentorias com os professores. Então é um curso bem completo, bem bacana. Então se você puder investir um pouquinho mais no curso, eu recomendo também o Intensivo em UX Design da Mergo. Vou deixar também o link aqui na descrição. E agora bora para a segunda dica que é foque no Figma. O Figma é a ferramenta mais completa e mais utilizada pelas empresas atualmente. Você pode até dar uma passadinha para conhecer o Adobe XD, o Sketch, mas a minha dica é foca no Figma, que é sucesso. Existem vários conteúdos gratuitos para aprender Figma aqui no YouTube, mas você também pode aprender direto na fonte através do repositório Learn Design with Figma no site do próprio Figma. Vou deixar o link aqui na descrição. Vale lembrar que é importante você conhecer a ferramenta, mesmo que você não tenha interesse de seguir na área de Visual ou UI Design. Por exemplo, hoje eu trabalho com design conversacional, eu não crio interface, mas o meu trabalho é todo feito no Figma. Então é muito importante conhecer a ferramenta. Digo que é essencial, como UI Designer, é essencial que você saiba trabalhar na principal ferramenta de prototipação, que é o Figma. Então mesmo que você não tenha interesse de seguir na área de interface e pense que não é necessário saber o Figma, eu te digo que é sim, muito importante, muito necessário. Então tire um tempinho para aprender, conhecer a ferramenta, saber como usar, se aprofundar um pouco no assunto. Talvez você não precise ser super expert, mas você precisa saber usar pelo menos o básico. E agora bora para a próxima dica. Seja uma pessoa organizada. Crie o hábito de documentar os seus processos, seus materiais de estudos e as suas referências. Eu uso o Notion para me organizar, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu faço um tour pelo meu Notion, eu vou deixar aqui no card de descrição. Mas fique à vontade para descobrir a sua ferramenta de preferência. Lembre-se que o seu trabalho é ajudar a pessoa usuária a ter a melhor experiência dentro do produto que você está desenvolvendo. Então exerça esse pensamento organizado, empático e estruturado desde os seus materiais até as suas entregas. E agora bora para a quarta dica que é Treine UI através do Daily UI Challenge. O Daily UI Challenge é uma newsletter que envia desafios diários para você praticar os seus conhecimentos em UI. Você pode usar como referência o Behance, o Dribble ou até mesmo aplicativos que você usa no seu dia a dia como referência para praticar os desafios do Daily UI. E a partir dos desafios você pode aprimorar as técnicas de design e inclusive usar esses desafios diários que você vai montando ao longo do tempo para construir um portfólio. Como todos os materiais que eu estou citando nesse vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição. E agora bora para a quinta dica que é Use o LinkedIn a seu favor. Conecte-se com outros UXers e comunique à sua rede que você está em transição de carreira para UX design. E você pode aproveitar também para compartilhar no seu LinkedIn os seus desafios do Daily UI Challenge usando a hashtag do desafio. E isso ajuda bastante a engajar e também a chamar a atenção de recrutadores. Além disso, analise as vagas abertas para UI e UX design, anote os requisitos e use como tema para estudar. E aí quando você se sentir preparado, comece a se aplicar para vagas e se puder, assine o LinkedIn Premium porque tem bastante recursos e ferramentas que você pode utilizar nesse momento de se candidatar para vagas. E se você não puder, vale usar também o tempo de teste grátis, que eu acho que é um mês de teste grátis, é bem interessante, eu recomendo bastante. E agora bora para a próxima dica que é encontre a sua área de preferência. O universo de User Experience é muito amplo. Você pode ser UI, UX, UX Writer, UX Researcher, Product Designer, dentre várias outras possibilidades. Então durante os seus estudos, identifique suas habilidades e foque nelas. Além disso, entenda sobre metodologias ágeis, design thinking e lean design. São conceitos muito importantes e muito utilizados dentro da área de tecnologia. É importante se aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos e conhecer um pouquinho mais. Por fim, aproveite conteúdos gratuitos como cursos, vídeos aqui no YouTube, artigos do Medium e muito mais. Dá para aprender bastante e se inspirar através da trajetória de outras pessoas que já estão inseridas no universo de UX Design. E hoje compartilham seu conhecimento e suas experiências através das redes sociais. Então uma boa dica é você acompanhar criadores de conteúdo no Instagram, aqui no YouTube, e ir buscando fontes de conteúdo gratuito que você pode aprender um pouquinho a cada dia. Mas uma dica importante é vá com calma e evite a comparação nesse processo de transição de carreira. É comum a ansiedade bater, a gente querer abraçar o mundo, ler todos os artigos disponíveis, assistir todos os vídeos, ouvir todos os podcasts, ler todos os livros de uma vez só. E isso não é possível. Não é possível. A gente precisa ir um passinho de cada vez. Por isso que eu recomendo lá no começo, você começar com um curso para que você tenha uma visão linear de aprendizagem, ir aos poucos, um passo de cada vez. Não se desespere, vá com calma, não tente abraçar o mundo logo no começo. Fique tranquilo, vá um passinho de cada vez, e no momento certo, a sua tão sonhada vaga vai chegar. E é isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero de coração que essas dicas ajudem você a ingressar na área de UX ainda nesse ano de 2023. E se você já está inserido na área de UX, comente aqui embaixo se você tem alguma dica adicional para ajudar a comunidade. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas que você conhece. Me siga também lá no meu Instagram. E é isso para o vídeo de hoje. Um beijo e tchau!